Atômico, verbal, no beat do level crónico Enrabo o rap é experiente e não estou a ser irónico Valsos como placas dentárias, mato-vos com pagos A ginguba será suficiente para aniquilar-vos Eis-me aqui com a solução para a resolução da equação Este é o momento decisivo da revolução Toco a penar com a transparência da soberania Se não entendes os barrotas é melhor fugires da via Nessa beat que se sente quem tem colhões Quem controla Mikes libertando menos das prisões Quem supera aqui que se tarola e sempre ocupa sons São mestres de cerimónia e sobrevivem a explosões Sobrevivi de famações, rumo o trabalho mais sonhos Apiei minha lámina está pronta para os vilões Pide que Deus continue a abençoar o teu caminho Sei bem que sabes que nessa batalha não estás sozinho Sou incendiário quando solto os versos com a caneta E junto do microfone rebento o planeta Ninguém não me vê é porque faço parte de um cometa Que não se mistura com rap feito por patetas Rebentei a placenta minha voz é orquestra Com dedo do meio para labels tipo broxonetas Vem cá e tenta e comenta Aqui estão todas bestas que marcam a tua testa Se te vamos abaixo a tua sentença Gosto do cheiro do dinheiro e brilho de diamante Mas o dinheiro aqui cheira a peixe e o diamante é de sangue Puitos gostam de dinheiro e brilho de diamante Por isso vestem como nines e perdem-se quando fumam blanco Onde estavas antes? Quando o rap tinha filosofia própria Dei-te tempo enquanto me fortalecia na Rússia Minha presença atrás da anexofobia Foge! Vai-se entrar na necrologia A minha mente é interesseira prefere o que tem conteúdo É gostoso ser rei da inteligência coberto no graúdo O craic elegante na maestria da rima que o negativo desliza Visualização e aumento uma visualização bola para a baliza Bolo de bicicleta Meus tropas me metem no colo a colo Vocês não pelam nada, vos trago rápido e jogue-os Segundo a segundo na luta só relaxo depois que janto Levanto na preguiça mas compenso por alegria do meu santo Número da camisola não importa sempre brilho em campo Não é tanto mas algum santo tem por sair daquele canto O encanto rotório da manganza de voltar e fazer mágica Fenomenais sonoridades como os camaradas de astros A tape da madness beat que tem um level crónico O sinfónico, o liricismo verbal, o impacto é lógico O sacro arte do artista, desdormeço ao mal de cima Ainda por cima, rapaz assim, notar com a ilustração da rima Supera a vontade, do pé ao jingle marcado Caminho nessas ruas com Deus do meu lado Black pela família orgulhado, ambalizado e pelo hip-hop fangloriado Cada capricho, cada motivo, cada estrilho Fazem-me alterar decisões sobre o que vivo Cada passo em falso ou por improviso Deixo-te automaticamente em estado inativo Ouve quem ficou como o vidro nos partidos Especialista, danifico o status de indivíduos Manejo o S-Rap como o Billy Boombap Onde ladies fazem clap e gangsters show respect Eu e os meus parecemos cometas Folhas douradas, verso 100 com o fogo das planetas Já vós, zoás as cruzeis Não vos quero nem pintados, tomo as tintas pra vocês O meu baixo é fatídico, vês líricos mortos Tipo que o monstro, não, eu sou um hídrico novo Tipo assim, tu olha o cuspe pra causar terramotos Ave Maria, cheia da graça da maneira que o esrouco Artistas têm muito mais lata que um ferro velho Labels têm muito mais lixo que um aterro Certidões de óbito sempre descrevo em terro Balas no pescoço pra um papo furado certo, fuck Sem talheres, dou colherinhas Lanço bombe, tu casaco, rap na guerra fria Chuva de fogo e tu serenas, família William C do mano, não tá pronto pro poder das linhas Floyd ou Elia, yeah, quem diria? Possanir e Kid MC na mesma linha, yeah Continuo a matar músicos, Charles Boat Meu sucesso é fim do mundo, tá cedado Destrui Southlake, Germany Kid MC, Big Black Liricismo no sangue puto, não brinco com rap Sinta cassete, agressão verbal na maquete Rápido como bala, trevidos, atira o tapete Sem test, man Na base bati esta letra Ross Ficha um lago, na mão direita apreta a caneta Tu pausais hora e no estúdio a ver se sai uma cena Porei os pés no estúdio pra deitar a tua sentença Cuidado, cuidado, contra mim ninguém teve sorte Se tu mexeres muito ainda apanhas pena de morte Vós-te iludido por quem disse que estás muito dope Até tens talento, mas agora vejo-te mole Falta de vida, causa de peso, tu não estás forte Vem se é preciso muito mais pra derrubares o Lorde Isso é suprema, sabedoria, nigga, tu corres, te escondes Foges no teu biva por ouvir o meu nome I'm back Como uma chuva em tempo de seca Com uma visão divina por uma muda surda e cega Com uma chacina lírica que fez do bigo uma estrela Com uma pedra num sapato parece o som deste atlete Teu Black Panther, a selva conhece esse nega Quando passo os leões denoando abaixo as cabeças Respeitado por políticos, soldados e guenças Sou ouvido por estudantes, até por zungueiras Geek, 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 Geek